Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem tá falando é Iral, e eu vim trazer, pessoal, um fabricante de tixante pra vocês com um preço maravilhoso, tá, gente? Pessoal, eu estou agora aqui no Moda Santa Cruz, no setor verde, tá? Vou passar o cartãozinho já pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vai querer já fazer o pedido, né? Gente, sem contar que eles são super de confiança, tá bom? Vocês vão falar com a Adriana, ó, gente, fala nesse númerozinho aqui, ó, 914-2496, tem esse número também, mas de preferência falar com esse que a Adriana vai atender vocês, tá certo? Eu vou deixar os dois contatos, porque se vocês não conseguem falar com um, falar com o outro, ó, tem o Instagram também, que é da Coluce Fashion, pessoal, aproveita e já segue eles bastante também, tá, gente? E, olha, eu vou deixar tudo direitinho o endereço deles, fica aqui, ó, na Rua M, Box 31, no setor verde, tá bom? Caso vocês queiram vir pessoalmente, ó, aqui já tem Box 31, Rua M, no setor verde. Bora lá, gente, conhecer um pouquinho da mercadoria da Coluce Fashion, né? Eles trabalham ponto e chante, tamanho PNG e GG, não é isso? PNG e GG, gente, o melhor de tudo, que são preço único, dependente do tamanho, tá certo? Então vocês podem comprar qualquer tamanho que vai sair esse valor. Tem peças aqui, gente, a partir de R$10, porque eles também trabalham com infantil. E o maravilhoso é que dá pra vocês fazerem mãe e filha, caso vocês queiram, porque tanto tem assim, ó, no adulto pra vocês comprarem, como também no infantil. Vê que maravilhoso? Então dá pra fazer mãe e filha, gente, tá muito lindo mesmo. E eles são todos assim, pessoal, com pedraria. Vê que maravilhoso, gente, com essas aplicações que a gente fala, né? Não digo pedraria, mas umas aplicações, gente, muito lindo também. Ó, tem ela na tixante, né? Caso vocês queiram. Tem ela no crop, de quem quiser mais curtinha, tá bom? E tem eles assim, gente, essa novidade aqui na Coluce, que eu não tinha visto ainda. Que é umas regatinhas maravilhosas, minha gente, que top. Amei, 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 de verdade, tá? Eu não tinha visto dessas ainda aqui. Que é num tecido, acho que é visco-licra, né? Esse tecido, tem gente que pergunta. Mas, minha gente, o tecido é muito bom, tá certo? Olha pra isso, gente. Amei demais essa opção também na regatinha, tá certo? Tá muito linda. Essas aqui, no caso, ficaria R$13,00 num atacado, tá certo, gente? Essas aqui ficaria R$11,00 num atacado. Tá vendo que lindo, gente? R$11,00 num atacado, o cropped, né? Isso. E tem ali também, ó, mais opção de cropped pra vocês escolherem também. Gente, tem muita variedade de estampa, tá? Então, você pede aí já o catálogo. Fala, Adriana, eu vi no canal o seu fornecedor aqui, né? Porque já dá uma focinha pra mim, né, minha gente? E diz aí, eu quero o catálogo, tá? Aí ela vai mandar o catálogo pra vocês tudo direitinho, tá bom, meus amores? Olha quanta estampa linda. Olha essa do óculos maravilhosa, da saia. Gente, top demais, tá certo? Eles também trabalham com shortinhos assim, ó, gente. Esse aqui, ó, acho que é Malhanley, lá pelo que eu tô vendo, não tenho certeza, tá, gente? Mas esse daqui ficaria R$10,00. Qualquer estampa dessa aqui, ó, eles têm assim, ó, a bolsinha. Tá, gente? É muito bom assim, ó, pra o verão agora também. O infantil ficaria R$10,00, que eu falei pra vocês, né? E tem bastante, ó, mais opção ali do infantil. E tem bastante opção, assim, de short, gente, ó, no estampado também, ó. Tá vendo? Aí tem vários, ó. Eles são PMG também, né? GG. Olha, gente, que legal, até o GG eles têm esse jantinho. E tem bolsinho em tudo. Essa estampa aqui eu achei muito bonita. Aí tem várias cores, tá, gente? Olha. Gente, se acontecer de algum motivo vocês falarem com eles, de demorarem a responder, é porque às vezes tá concessionado um pouco o WhatsApp, ela tá respondendo outras pessoas. Aí vocês têm um pouquinho de paciência que eles vão responder vocês, tá bom? Ó, gente, cada uma mais linda que a outra. Tem também assim, ó, quem não quiser branco, tem ela no verde, tem ela no amarelo, tem ela no rosinha. Ó, pessoal, porque eu tava mostrando as brancas, não foi? Tem mais cores aqui também, ó. Ó que linda essa aqui no salmão, gente. Amei essa daqui, tá muito bonita também, né, pessoal? Ó, no rosinha, no creme, tá vendo? E tem muita estampa, muita variedade pra vocês escolherem, pessoal. Olha. Olha no amarelo que linda que essa aqui. Deixa eu abrir uma pra vocês verem aqui. Muito linda, tá, gente? Ó. Aí vem com frase, com aplicação, tá? Frases positivas. Ó que linda. Gente, o bom que não só tem branca, quem quiser colorida, outras cores, aí tem, ó. Ó o verde, que linda. Tem azul também, tá, gente? Eu só não vou abrir o pacote, senão vai abrir tudinho, né, pessoal? Mas vocês sabem que as tampas são assim. Ó que linda essa aqui, gente. Estampa maravilhosa. Dá pra fazer mãe e filho, como eu falei pra vocês, tá vendo? Muito perfeito, gente. E olha, que linda essa daqui. Minha gente, tá muito perfeita. Amei demais. Olha. Gente, aproveita aí, faz o pedido de vocês. Como eu falei, eles são de confiança, tá certo? São parceria aqui do canal. Já mostrei a mercaderia deles aqui antes, tá? Tenho certeza que vocês não vão ter problema com eles. É só falar com eles, já que eles já enviam o catálogo, tudo direitinho. Tá bom, meus amores? Não perde tempo, não. Vai com preço desse, né? Dez reais. A partir de dez reais a infantil. Onze reais o próprio. De treze reais as t-shirts, tá? E agora essa novidade que eu não tinha visto ainda, que seria essas regatinhas, que também tá muito bonita, tá, pessoal? Também que vem com aplicação também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, gente, o contato deles com o Instagram, tudo direitinho pra vocês irem lá e seguirem eles, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí o seu like, se inscrevam no canal, gente. É um prazer enorme ter cada um de vocês aqui, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei pra vocês, né, que eles vêm com excursões, transportadora a partir de vinte peças, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.